Hey you! Pra quem não me conhece, sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUPI, Inglês Criativo, o melhor método pra um brasileiro aprender inglês. Nós temos a pronúncia escrita IUPI, com a fonética feita pra brasileiros e nativos da língua portuguesa. Você lê em português e fala inglês perfeitamente. É isso aí. Vamos ter uma videoaula agora bem legal sobre tomar banho, como dizer tomar banho em inglês. Mas tem duas formas diferentes, então é importante que a gente saiba disso, porque são realmente banhos diferentes, ok? Então vamos conhecer aí. Se você gostou do assunto, clique aí, compartilha, espalha esse vídeo, curta e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ok? Vale a pena, porque você tem muitas novidades, muita coisa boa aí no inglês criativo. Faça o download do nosso livro gratuito, que é muito legal. Vamos lá, então. Vamos falar aqui, então, de tomar banho em inglês. Então tem duas formas diferentes. Vamos aprender também as palavras individualmente. Ó, o verbo tomar é take. Take é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Os três traduções principais são pegar, tomar, levar. Mas aí, variando de acordo com o que você tiver junto com o take, tem inúmeras traduções. Por exemplo, take a chance, poderia ser aproveitar uma chance, né? Take a risk, seria assumir um risco, correr um risco e assim por diante. Então depende do que tiver junto, mas essas três são muito importantes. Pegar, take alguma coisa, né? Diretamente, tomar, de tomar, take a shower, tomar um banho aí, que é o que nós vamos ver hoje, por exemplo, né? Tomar, take a taxi, né? Pode ser pegar ou tomar um táxi. E take you home, take me home, levar pra casa alguém, por exemplo. Então são as três traduções principais. Mas lembrando que tem muitas variações. Vamos lá, então. Take seria o tomar, que a gente vai utilizar. A palavra banho, nós temos a palavra bath. Entre o A e o E, bath. Bath, poderia escrever com A, bath ou bath. Eu optei pelo E aqui, mas americanizado. Britânico puxa mais pro A e americano puxa mais pro E. Naturalmente, a letra A curta. Então a palavra bath é o verbo banhar, né? E também a palavra banho, é claro. Qual que é a diferença, o macete principal? Bath é um banho com muita água. Banho de banheira, banho de rio, de piscina e tal. Então não é um banho de pingos, né? Uma palavra derivada aqui do bath é bathing suit. Ó, quando é a palavra do banho solta, bath, o som do ar é curto. Quando você bota o ING, vira som longo. Bathing suit, né? Que é uma palavra comum aí, bem importante, que é traje, né? Roupa, terno. Então bathing suit é a roupa de banho, traje de banho. Ok? Shower, shower. Essa sim, a palavra chuveiro. Também pode ser o verbo você dar aquela chuveiradinha nas plantas lá, regar, né? Por exemplo, existem outras variações, mas o principal é você focar no que é a ideia aqui da aula. Ok? Então shower, você não pode aprender inglês como se fosse um dicionário. Você tem que entender a palavra. Assim você vai aprender inglês. Agora se você levar para várias traduções, pegar e decorar, tentar decorar, você não vai conseguir juntar as coisas. Então você tem que pegar a ideia de o que é a palavra, como que ela funciona. Isso aí é muito importante no aprendizado de inglês. Ó, agora sim, combinando, take a shower, seria tomar um banho. Mas a palavra shower é chuveiro. Então é tomar um banho, mas de pingo, né? De chuveiro, de chuva, por exemplo, também. Certo? Então aí é take a shower. Ok? Então esse banho é shower. Agora, se você for tomar um banho de muita água, você vai take a bath. Aí sim, banho de piscina, banho de mar, banho de qualquer coisa relacionada com muita água. De banheira. A banheira é bathtub, né? Bathtub. Isso é o formato. Vem a palavra bathtub aí, de tubo, né? Ok? Acesse o site inglêscriativo.com.br para conhecer os cursos IUP, as novidades. Você vai assistir várias videoaulas, você tem tabelas excelentes para você entender a dinâmica da língua inglesa. Você tem videoaulas sobre pronúncia, sobre vários acessórios, várias coisas aí que vão fazer a diferença no seu aprendizado. Então, não perca tempo, acesse o site porque vale a pena. Inglêscriativo.com.br. Nossos cursos, você tem cursos excelentes para aprender sozinho, aprender na sua casa. E tem o suporte diretamente comigo. Ok? É isso aí. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!